Hoje eu converso com a doutora Maria Ângela Luz, que é psicóloga e ela atende aqui, ela faz o seu trabalho e atende os advogados aqui na Subseção de Santos. Nós vamos conversar até sobre a sistemática do trabalho que envolve o auxílio ao advogado. Mas também vamos conversar, principalmente depois dessa pandemia, uma profissão tão desgastante, não só o advogado como qualquer outro profissional liberal, é atingido pela insegurança, pelo fato de se não se vai conseguir pagar as contas, quanto tempo demora, quer dizer, isso atingiu muito a grande parte da população de brasileiros que são profissionais liberais. E a gente vai fazer um bate-papo aqui, trocando ideias sobre essas angústias e tudo mais. Prazer tê-la aqui, doutora. Igualmente. Nós vivemos num mundo agora meio complexo, houve uma transição muito grande entre a tecnologia que aflorou algo que estava intrínseco dentro do ser humano, como as redes sociais, as pessoas querendo auto-afirmação, se demonstrando totalmente aficionadas em mostrar quanto são boas. Nós tivemos a pandemia, que gerou uma insegurança maior ainda. E o advogado é cometido num problema sério. Ele não depende só do seu órgão de trabalho, só dele. Ele precisa de um terceiro, de todo o seu sistema jurídico. Eu gostaria de saber como, nesse momento, e as pessoas que têm vindo procurar a senhora, a principal queixa, até a principal da transição da pandemia, nesse momento, além de ficar em casa, é a ansiedade. E ansiedade pela insegurança. Eu queria perguntar como os pacientes têm se demonstrado. Porque eu escuto vários relatos, cada um atingiu de uma maneira. Mas eu acho que a ansiedade é um dos principais motores da psique hoje, atual, né? Com certeza, né? Então, assim, a gente tem recebido um número grande de pacientes, né? E todos bastante ansiosos, né? Alguns até já desenvolvendo um toque por causa da pandemia, né? Então, assim, de fato, a pandemia mexeu demais com as pessoas. Assim, porque algumas também, além de lidar com toda essa nova situação, né? Assim, o fato de não poder sair de casa, bem lá no começo, né? Então, assim, ser privado de muitas coisas. O afastamento da família também, né? E, principalmente, a questão do trabalho. Então, isso criou uma insegurança muito grande nas pessoas. As pessoas não sabiam como é que ia ser a vida delas, né? Isso foi, eu diria que foi bastante impactante na vida das pessoas. Agora, a maior demanda que a gente tem no consultório, e eu também estou vendo aqui agora, né? Com esse atendimento que a gente está tendo aqui na OAB, que é a ansiedade, né? É sempre a ansiedade. A ansiedade é muito grande. Então, a competição é muito maior. Os advogados novos estão entrando no mercado diferente, estão se capacitando. Você tem aí um limbo de advogados mais antigos que tem que se reajustar. E isso eu acho um momento muito delicado, porque isso afeta muito a pessoa. Não se sente capaz, não tem trabalho. Exatamente. É isso mesmo, né? Essa incapacidade que as pessoas acabam sentindo, principalmente as pessoas que já estão há mais tempo, e talvez não se dedicaram tanto à questão da informática e tal. Então, isso é... E eu digo que não só no direito, né? Na maioria das profissões, mas no direito ainda mais. E eu acho que também, assim, tem uma coisa muito importante no direito, que, assim, vocês lidam com a expectativa de vocês, mas a expectativa também do cliente, né? Porque ele coloca uma expectativa enorme, né? De que vai conseguir. Eu acho que aí é uma pressão muito grande também em cima, né? Hoje é muita informação, muito problema, muita situação. Eu, até agora, a gente não pode se estender muito aqui na entrevista, mas até esse direcionamento, que é a OAB, para o colega advogado. E aqui o horário de atendimento, como que funciona? Então, a gente atende... Eu atendo todas as quartas-feiras, das 10 às 14 horas. Eu gostaria de aproveitar e falar para as pessoas, né? Que procurem mesmo, né? O plantão psicológico, que é muito importante. Que, assim, que a OAB teve uma ótima ideia, como outras empresas também estão tendo essa ideia de ter um plantão psicológico dentro das empresas para ajudar, né? Eu acho que, assim, todo mundo precisa, né? E o advogado que lida tanto com a sua expectativa, quanto com a expectativa do outro, aumentar a sua ansiedade, fica muito mais tenso. E aí, procurando o plantão, né? Conversando, eu acho que só vai ajudar. Exatamente, doutora. E só para lembrar, que esse serviço se estende dos estagiários também, não é? Sim, sim. Atendemos também os estagiários, né? Os advogados e os estagiários. Ou seja, a OAB está com uma preocupação global a todos os seus associados, os nossos futuros advogados também, que estão passando esse momento de transição, um momento onde eles vão entrar no mercado, que gera muita ansiedade. Então, esse serviço é essencial aqui a todos os nossos colegas, e de suma importância, não deixem nem acessar as redes sociais e procurar através, qualquer que seja, lá vai estar escrito como se deve se proceder, a que se deve procurar. E, futuramente, ainda estamos trabalhando nisso, nós poderemos estender o atendimento online. Quando isso acontecer, vai estar lá no site da OAB, bem descrito. Muito obrigado, Tânio. Legenda Adriana Zanotto